Olá pessoal, nós estamos aí para divulgar a repercussão, a repercussão dessa vitória dos taxistas aqui na cidade de Conchas. Conseguimos aí uma grande vitória, um trabalho de dias, divulgação, vídeos, reportagem, grandes parcerias, compartilhação dos vídeos e nós conseguimos aí graças à internet conscientizar aí o vereador Dili, ele se conscientizou e deu o voto a favor dos taxistas. Então derrubou a lei, agora o prefeito só o ano que vem, se ele quiser mexer com taxistas na cidade de Conchas, só o ano que vem, através da Câmara é só o ano que vem, tá certo? E veja aí a repercussão dessa grande vitória dos taxistas aqui na cidade de Conchas. É isso aí pessoal. A maioria dos vereadores de Conchas votou contra o projeto da Prefeitura sobre a regulamentação do serviço de táxi na cidade. Há poucos dias, os taxistas foram impedidos de trabalhar e disseram que não foram comunicados sobre a determinação que pediu a suspensão das atividades. A Prefeitura ainda pode recorrer, mas um novo projeto só deve ser apresentado no ano que vem. A sessão extraordinária durou cerca de 30 minutos. Foi o tempo necessário para os nove vereadores de Conchas discutirem e rejeitarem por cinco votos a três o projeto de lei enviado pela Prefeitura para alterar a legislação de mobilidade urbana no município. Entre as mudanças previstas no projeto, estava a regulamentação do serviço de táxi na cidade. Segundo os vereadores da base aliada ao prefeito, o projeto iria substituir a legislação de 2009, que de acordo com a administração, é inconstitucional. Fica valendo a lei que, segundo a Prefeitura, é inconstitucional. Só que eu não sei como que vai agir a Prefeitura agora, né? Porque os taxistas estão trabalhando em cima de uma liminar e se a liminar for derrubada, eu entendo que a cidade vai ficar um ano sem táxi, porque a lei anterior é declarada inconstitucional pelo Executivo. Para os vereadores de oposição, o projeto não trouxe nenhuma mudança significativa em relação à antiga lei. Na questão dos táxis, por exemplo, não foi mencionado quantos pontos a cidade teria e nem quais os critérios de avaliação seriam adotados para conceder o serviço a um taxista. Mas em relação aos táxis, que é o taxista mais prejudicado, não mudou nada. Continua sendo por concessão, continua sendo por decreto, e esse decreto a Câmara desconhece a forma que vai ser feita, os vereadores e o próprio taxista. Em uma reunião com o senhor prefeito, ele prometeu que esse decreto viria para a Câmara para que os vereadores tivessem conhecimento. Não tem como a gente votar e dar um cheque em branco para o prefeito. Eu acho que os vereadores são responsáveis, então eles deveriam fazer o que foi feito hoje, rejeitar o projeto. Os taxistas que acompanharam a sessão aplaudiram a decisão dos vereadores. Com a rejeição do projeto, o assunto só pode voltar para a Câmara no ano que vem. A gente depende disso aí, depende do táxi. Siga a concessão do seu táxi, não tem como nós tratar da nossa família. A discussão sobre o serviço de táxi em Conchas começou há pouco mais de uma semana, quando a prefeitura notificou os taxistas e disse que eles não poderiam rodar ou teriam o veículo apreendido. Segundo a prefeitura, isso seria por conta de irregularidades nas licenças dos profissionais. Os taxistas ficaram quase dois dias sem trabalhar até o juiz da primeira vara de Conchas conceder uma liminar. A prefeitura entrou com um agravo de segurança para tentar derrubar a liminar que permite que os taxistas continuem trabalhando. O processo ainda corre na justiça e deve ter uma decisão nas próximas semanas. Como já há no município uma lei de 2009 que está em vigor, regulamenta a questão dos taxistas, eles vão continuar regidos por ela. O prefeito, como vocês já tinham falado, o prefeito mandou uma notificação para os taxistas, suspendendo o direito deles de trabalhar, porém, há uma liminar concedendo esse direito a eles, baseado basicamente nessa lei de 2009 que já estava em vigor. A expectativa nossa é continuar trabalhando aí, né, e que ele tenha consciência, né, que ele está prejudicando aí um... todo mundo é pai de família, entendeu? Ele deveria ter consciência disso aí, né, que a gente está aí para trabalhar. Nós entramos em contato com a prefeitura de Conchas, mas até o momento não tivemos retorno. Aí é para mostrar que a força da internet está valendo, aí é para mostrar que nem tudo que o prefeito quer, ele consegue fazer, porque, veja bem, uma lei, uma lei que mexe, uma lei que mexe na profissão dos trabalhadores tem que ser bem pensada, gente. Não é assim, atropelos, atropelando tudo. Tem que ter um consenso, né, tem que ter consciência, tem que ter consciência de que está mexendo na profissão das pessoas que estão trabalhando há anos, há décadas. Então, está aí, parabéns para a Câmara dos Vereadores, na cidade de Conchas, e vamos continuar esse nosso trabalho. Valeu, pessoal! Olha, não esquece de deixar aí, ó, o seu like, é? Curta aí a nossa página, tá certo? Deixa o seu comentário, aciona o sininho, para você receber um novo vídeo aí no seu celular. Tamo junto! Valeu, pessoal! Tchau!